Quem disse que você tem que sofrer? Não permita que o sofrimento tome conta da sua vida. Olha só, a gente já tem assim como normal ter algum tipo de sofrimento. Eu fui criada por um pai maravilhoso, uma pessoa assim, muito sábia, muito espetacular mesmo, para a era que ele vivia e para o nível de conhecimento que ele pôde adquirir na escola. É assim uma coisa muito espantosa mesmo, né? Mas ele sempre vinha com essa história de querer minimizar o nosso sofrimento, mostrando que outras pessoas também sofrem, que outras pessoas estão sofrendo, que outras pessoas também passam por dificuldades e tudo. E eu acho que isso, eu hoje, na idade que estou, Eu tenho percebido, com o estudo que eu tenho tido, com os conhecimentos que eu tenho adquirido, eu percebo que, muitas vezes, isso é uma conversa para nos deixar acomodados numa zona de conforto, onde, muitas vezes, outras pessoas estão abusando nos nossos relacionamentos, onde a gente está envolvido em relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, e a gente acha que a gente não consegue sair daí, porque é sofrimento, faz parte mesmo. Aí eu sofro assim, mas tem outras pessoas que estão sofrendo de outra forma, é isso mesmo, esse aqui é o meu cadinho de sofrimento que eu tenho que passar. Mas será que é mesmo? Será que não tem jeito da gente pensar diferente, não? Será que não tem jeito da gente mudar esse esquema? Da gente adquirir conhecimento? Da gente se aproximar mesmo de Deus? Da gente buscar confiança e destemor? Se empoderar de amor próprio? E quando a gente adquire isso, será que a gente vai continuar sofrendo da mesma forma que a gente está sofrendo? Para para pensar, se muitas vezes você não está numa zona de conforto, eu vivi isso na minha vida durante muitos anos, achando que eu tinha que passar por aquilo, porque se eu tomasse uma outra atitude, ia ser uma desgraça na vida de outras pessoas. Até que um dia eu realmente tomei essa atitude e não aconteceu desgraça nenhuma na vida de ninguém. A vida seguiu para frente. Agora, eu sim, eu consegui sair daquela zona de sofrimento que eu estava instalada ali. Isso é muito importante. Quando a gente trabalha a nossa mente, que aqui eu canso de falar para vocês da importância que a gente tem e da tensão que a gente tem que ter para os nossos pensamentos, para a nossa mente. Quando a gente assume o compromisso de buscar e sentir uma felicidade interior, não tem jeito, não tem pessoa, não tem nenhum acontecimento que faça com que essa nossa felicidade interior se abale. Mesmo que para outras pessoas elas possam achar que a gente está numa furada, que a gente não está bem, que a gente não está isso. Deixa elas pensarem. O importante somos nós. O importante é a gente ter essa convicção. A gente ter trabalhado a nossa mente para poder realmente estar convicto, se empoderar de uma felicidade interior que depende de nós, depende dos nossos sentimentos, depende da nossa decisão, depende do nosso destemor e da nossa confiança, principalmente, que existe um controlador supremo, que nos ama, que nos quer bem, que não nos quer ver sofrendo a vida toda, não. Não existe essa possibilidade de achar que Deus quer que nós, filhos dele, estejamos aqui sofrendo, sofrendo, sofrendo. Pode ser até que a gente tenha algumas contas a acertar com esse universo cósmico que nos envolve, mas essas contas que a gente tem para acertar, por conta de escolhas equivocadas que a gente fez em outras vidas, a gente tira de letra, se a gente tiver convicção, se a gente tiver confiança, e a firme determinação de não permitir que nada nem ninguém abale a nossa felicidade interior. E isso depende de você. É uma decisão sua, que você pode tomar agora. Pense nisso com carinho. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilhe, e apoie aqui, Lalita, neste canal. Eu agradeço muito sua atenção. E... Hare Krishna! De nada. Vamos lá.